Depois de O Sofrimento do Jovem Werther, Miche-me pelo Seu Nome, do Andréa Siman, é com certeza um dos livros mais poéticos que eu já li. Miche-me pelo Seu Nome foi publicado em 2007 e originou o filme de mesmo nome. O livro é narrado em primeira pessoa pelo jovem Hélio, de 17 anos de idade, e ele é filho de professores universitários. A história desse livro se passa no verão de 1983, na Itália, e os pais do Hélio têm o costume de receber em casa, no verão, pesquisadores, escritores, acadêmicos, enfim. E todo ano é uma pessoa diferente. Mas no verão de 83, eles recebem um escritor e também filósofo chamado Oliver, de 24 anos de idade. Desde a chegada do Oliver, o Hélio tem aversão a tudo o que ele faz e implica com tudo. Inclusive, o Hélio acredita que o Oliver é quem não gosta dele. O Hélio é um jovem bem inteligente, ele gosta de ler, ele toca piano, e ele também odeia a tradição da família. Pelo fato que ele tem que trocar de quarto, ou seja, o visitante durante a estadia fica no quarto dele, enquanto o Hélio fica num quarto bem pequenininho, e ele detesta isso. E conforme os dias vão passando, entre passeios de bicicleta, banho de piscina, discussões sobre arte, música, literatura, vai surgindo uma amizade entre o Hélio e o Oliver. E nessa amizade vai surgindo também um interesse mútuo um pelo outro. E a partir disso, o Hélio passa a observar o Oliver com mais atenção e a achar tudo muito interessante. Vale mencionar que a família do Hélio é judia e o Oliver também é judeu. E o Hélio acha esse ponto super relevante. O Hélio observa tanto o Oliver que ele passa a descrever detalhadamente os sentimentos, as emoções e os humores dele. Inclusive, ele chega a dizer que os humores do Oliver estão relacionados com a cor dos calções que ele usa. Olha o nível, gente. E algo nesse livro que eu gostei bastante é a descrição da Itália e o sentimento intenso. Pra vocês terem noção, é tudo muito imersivo e poético. As cenas mais quentes nesse livro é tão bem escrita que vira poesia e não é algo vulgar e obsceno. Pra mim, as melhores partes nesse livro é quando o Oliver diz pro Hélio, me chame pelo seu nome. Inclusive, essa frase da origem é o título do livro. E é onde a gente percebe que realmente é tudo muito intenso, imersivo, tudo muito íntimo. E dá aquela ideia de pertencimento realmente. E a outra parte que eu gostei bastante foi a do diálogo do Hélio com o pai, o que eu achei muito emocionante. Eu também assisti a um filme, me chame pelo seu nome, e eu confesso que eu não gostei tanto assim. E eu digo uma coisa, eu prefiro o livro ao filme. Porque no filme eu achei muito superficial a relação do Oliver com o Hélio e eu também achei muito apressada. Embora eu entenda, sim, que é uma adaptação, mas mesmo assim eu não gostei tanto. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal caso não for inscrito. Não esqueça também de ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E não esqueça também de deixar pra mim o seu comentário, o que você achou da resenha, o que você achou do vídeo. Se você já leu ou assistiu, me chame pelo seu nome. E o que você achou, qual você prefere, o livro ou o filme, ou então os dois? Deixe aqui pra mim nos comentários. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.